Tô numa cena de crime, família! O rosto dele é censurado, que engraçado. Olha, não tem aquele gráfico da barrinha do microfone pra eu entender o quão alto ele acha que eu tô falando pra entender o limite do meu grito. Olha, já encontramos um martelo aqui com sangue e uma evidência. Vamos entrar aqui então e ver o que vai acontecer? Ok, eu não posso gritar, senão eu perco. Eu acho que dá pra eu ainda falar normal, só não posso gritar mesmo. Mano, esse barulho é muito assustador. Agora apareceu ali o volume, ali na esquerda. Putz, minha câmera tá em cima. Oi, friend. Eu vou jogar hide-and-seek. Você escuta, eu escuta. Ten, nine, eight, seven, eight, five, four, three, two, one. I can see you. Cara, eu quase gritei. Apareceu aqui que eu sou. comemorando que eu tinha sobrevivido. Eu morri. Eu falei mó baixinho, véi. Mó sensível. Uau. Para encontrar os desaparecidos. Como eu vou fazer isso? Agora eu não posso mais fazer barulho. Eu posso ficar com a lanterna ou não? Alguém me fala. Eu posso ficar com a lanterna, né? Porra. Que jogo difícil. Irmão, não tem onde se esconder. Porra. Achei um. Eita, pô. Achei um. Achei um. Um de cinco. Olha, estamos evoluindo. Tomara que levei um susto. Eu não sei para onde eu estou aí. e porra. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I THINK HE FORGOT GETTING CHASE Não se move, eu quero te respirar. O que? Ela não falou pra não me mexer? Eu abenreci! Caralho! Qual foi? Não se move, eu quero te respirar. Não se move, eu quero te respirar. Não se move, eu quero te respirar. Você me perguntou se eu já usei calcinho. Eu sabia que eu não podia chegar perto. Ele tava no meu caminho! Ai, achei mais um. Caramba, consegui dois então. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.